Na obra, o Caio está arrepiando da reforma. Primeiro ponto do projeto da Monize é a gente resolver bem essa estação de trabalho. Ela precisa de uma mesa em L, porque o artesanato dela precisa de área para trabalhar. O segundo ponto seriam as prateleiras. O trabalho dela, como é de artesanato, ela tem que ter um showroom, como se fosse uma vitrine, para quem chega logo entrando na casa já ver todos esses produtos que ela oferece como uma vitrine. Ela precisa de uma cadeira confortável para trabalhar. A mesa de jantar, a gente vai poder aproveitar a mesa dela branca, porque o piso da casa é branco e eu vou querer entrar com um sofá branco também, um sofá em chese. A mesa dela eu aproveito de jantar, como eu falei, mas essas cadeiras entram novas e cromadas de aço bem magrinhas, leves, um tapete, tons marrons, vai aquecer as paredes, neutralizar essa frieza que esse piso de cerâmica branca passa para a sala. Para finalizar, um hack. Chegou a hora de mudar o visual com o Thiago Braga. Eu vou ter que fazer uma coisa, tá? Não sei se isso vai te incomodar, mas eu vou ser obrigado a fazer. O seu cabelo vai servir de exemplo para muita gente estar em casa. Então, assim, sinta-se honrada. Poucas pessoas têm a oportunidade que você tem de servir como exemplo, né? De mostrar, falar, olha, meu cabelo é crespo, quero deixar natural, quero deixar ele crescer natural, que é importantíssimo e acho super digno. E em casa, o pessoal precisa entender o que acontece com o cabelo quando a gente quer deixar ele ao natural. Hoje, o que eu quero? Eu vejo aqui no seu cabelo um cabelo queimado nas pontas por causa do processo químico, por causa do formol, que além de tudo é proibido, né? Eu vivo batendo nessa tecla. Então, assim, eu pretendo fazer um tonalizante no seu cabelo para unificar a cor dele e dar mais brilho. O tonalizante, ele pode ser usado porque ele não tem química forte, né? Ele é livre de amônia. Então, assim, você pode passar nos cabelos sim, mesmo quando você tem algum tipo de alisamento. Tem alguma explicação você deixar a sua franja assim? Não. Não? Não. Você sabe que isso é uma vantagem para você, né? Sim. Deixar esse topetinho. Como você tem um formato de rosto que ele é levemente arredondado aqui nessas laterais, você ganha alongamento. Então, você alonga o seu rosto. É assim que o seu cabelo fica no dia a dia. Adoro. Vou acabar com esse cabelo aqui, ó. Deixar ele todo cacheado mesmo. Ó, vai, se assusta pra ser linda. Eu vou lá pegar a coloração e já volto, tá? Enquanto isso, lá na obra, o super arquiteto Caio Bandeira está a todo vapor na reforma da sala. Bom, harmonize o cabelo dela é uma luta constante, porque assim, ela tá sempre com ele preso, quando não tá daquele jeito, ela tem que viver no salão, porque senão o cabelo dela não tem jeito. A minha ideia de coloração pro seu cabelo é colocar uma cor que dê contraste com a sua pele. Como você é negra, não é ideal colocar tons muito avermelhados na pele. Senão, empobrece o rosto, sabe? Empobrece a sua pele. Entendi. Então, assim, tons que você ganha em contraste, é importante. Você sabe que uma coisa que ajuda muito a tirar as manchas da testa, as manchas de tinta da testa? Não. É você enxaguar bem a ponta do cabelo e esfregar as pontas do cabelo na testa, ó. Ah, tá. Ai, meu Deus, será que o cabelo vai cair? Não, não vai cair. Você não vai me enganar, Thiago. Oi, Gabi. Tudo bem, lindão? Ô, Gabi, e o Thiago? Como que tá lá com a Monize? Ah, aonde? Nossa, eu tô aqui do lado. Tô doida pra ver, então eu tô indo pra aí, correndo. Então, não fala pra ninguém que eu vou chegar de surpresa aí. Tá? Não conta. Daqui a pouco eu dou aqui uns 10 minutinhos, tô aí. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tudo bem? Thi, o que você já fez no cabelo dela? Já veio que o negócio já tá bom aqui, já, né? Já. Você viu o brilho do cabelo? Menino, que corte é esse? Então, você não viu nada ainda. Outra vida, hein, Mona? Não é? Agora vai começar a ficar cabelo de diva. Nossa, mas que corte é esse que você tá fazendo? Porque eu vi que tem várias camadas aqui. Exato. Por quê? Como ela tem um cabelo mais quebradinho e tal, eu optei por um corte onde ele vai ganhar um aspecto mais desconectado, mais repicado. Aí não percebe tanto que tá quebrado. Exatamente. Ah, entendi. Aí você consegue emendar a parte que tá quebrada. Ah, não tá usando mais esse cabelo que eu corto. Muito. Até pra ela fica melhor pelo formato de rosto dela, fica muito melhor um cabelo mais repicado, com mais movimento, do que aquela coisa retinha, certinha, né? Nossa, tia. E eu optei por isso mesmo, ó. Agora não, agora eu vejo vida, eu vejo saúde. E aí, você tá sentindo essa pele mais bonita já? Ficou mais lente. É. É. É maravilhosa. Será que você vai gostar do resultado final? Com certeza. Porque tá nem no começo ainda, quer dizer, tá na metade só, né, tia? Tá na metade. Ainda tem a maquiagem que o Léo vai fazer. O Léo vai arrasar na make dela. Vai arrasar na maquiagem? Vai? Vem cá, Léo. Vem cá. A maquiagem em si, a gente tem que ter um certo cuidado pra respeitar todas as etnias, né? Tanto os orientais, os negros, até a pele branca mesmo, tem coisas que não combinam. Então tem que ter um estudo antes pra fazer. Mas, assim, ela já tem uma matéria-prima que ela tem uma pele boa e a gente só tem que realmente tomar cuidado com os tons que usar e fazer essa beleza que ela já tem a aparecer. Gente, eu preciso trabalhar nesse cabelo, hein? Tá bom, tá bom. Tá bom, vai, eu vou deixar você aí. Vamos lá. Tá joia. Vou ficar forte de olhando, hein? E você não é pra olhar, que você é pra fazer. Nossa, ti, você tá arrasando nesse cabelo, hein? Ó, não é pra você olhar pra lá. Olha, é. Você fez alguma hidratação também? Sem dúvida, eu precisei fazer uma hidratação pra poder ajudar a salvar o fio dela, né? E gerar mais brilho. Então eu trabalhei com bastante queratina, aminoácidos. Os aminoácidos, eles servem pra selar a cutícula do cabelo. Como eu depositei queratina, eu preciso não só depositar, eu preciso fechar a queratina lá dentro. Prender a queratina. E aí o aminoácido, ele sela bem as cutículas do fio, deixando a queratina lá. E aí você consegue ganhar esse brilho no cabelo, o cabelo mais saudável, né? Que máximo isso, ti. Show, né? Isso é muito caro ou não? Não, você encontra em qualquer perfumaria, farmácia e tal. É super simples. Não é só profissional que compra? Imagina, você pode dizer que tá em casa tranquilamente. Ai, que máximo. É super acessível. O tratamento de cabelo, Dani, é super acessível hoje em dia pra qualquer pessoa. Que legal. Então vai arrasando aí que eu vou tomar uma aguinha e já volto, tá bom? Beijo. Arrasa aí, ti. Bom, enquanto o Thiago finaliza o cabelo da Monize, eu vou correndo pra casa tomar um banho, dar um cheiro na minha Alice, que eu também sou filha de Deus, né, gente? E vou me encontrar lá na Cubaiana, saber se ele fez tudo certinho lá na obra. Será que ele arrasou no apê da Monize? Bom, daqui a pouquinho a gente descobre. Ti, Monize, até mais. Beijo, me liga. Fui. Tchau. Terminado o cabelo, com todo esse mistério, agora eu vou trazer à tona a sua beleza. A gente vai fazer uma maquiagem especial pra você. Nada melhor que as mãos pra espalhar a base, viu? Sim. A gente pode usar o pincel, mas no dia a dia você não é obrigada a ficar usando o pincel, não. Você pode usar as mãos que daí dá uma uniformidade bem boa aqui na tua pele. Voilá! Ah, gostou? Muito! Olha, eu acho que ela vai adorar também, o que você acha? Não, eu tenho certeza que ela vai adorar, né, gente? Valorizou bastante. Mas quem não gosta de um dia de beleza desse, né? É um make mais simples mesmo, do dia a dia. Sim, sim, é pro dia a dia. Ótimo. Ressaltando e valorizando a beleza dela. Perfeito. Bora lá, meu amor, que a gente ainda tem que se trocar, entendeu? Vamos, vamos sim. Dá uma última ajeitada nos cabelos e vê o outro momento super importante, que é a sua casa, né? Com certeza, tô ansiosa.